Ah, voltou! 15 minutos está de volta! Nós temos agora 2.499 minutos no ar. E daí, né? Tudo bem, temos mesmo, não se importa. Vamos a outro e-mail aqui, e o outro e-mail que nos chega é da Paraíba João Pessoa Gisele Marangoni, que diz, Oi Adnet, amo demais. Uau, no ano novo fui para o Rio pela primeira vez, sua cidade é mesmo maravilhosa. Amei os fogos em Copacabana, beijão. Realmente os fogos em Copacabana são lindos, agora tem uma coisa louca. Por que que todo mundo no Réveillon, pensei isso esse ano, por que que todo mundo enche a cara no Réveillon, né? Tipo assim, o primeiro minuto do ano novo você está alcoolizado, tipo, por que isso, né? Um monte de ser humano de branco, com coisa na mão, tipo, adeusa. Tipo, porra, deve ter um pombo ali na praia de Copacabana, deve olhar e pensar, Aff, por que que seres humanos de branco alcoolizados, tipo, qual o sentido disso? E o pombo está certo, né, cara? Que você acorda no dia seguinte, tipo, ai, ai meu Deus, ai, ai, eu estou passando mal, Eu não estou bem... Mas por que? Por que que é assim, né? Por que tem que começar o ano assim, rapaz? Por isso que eu falo que quem está certo é a criança, a criança se dá bem nesse momento, né? Porque a criança acorda bem, acorda cedo, o papai e mamãe estão dormindo, a criança vai, abre as gavetas todas, acha a revista de sacanagem do papai, acha a camisinha na gaveta. Isso é traumático, você achar que, seja, né, o câncer, né, que você é uma coisa traumática, você fala, gente, papai e mamãe transam. Pois é, até por isso que você está no mundo, né, é uma coisa muito louca isso mesmo. Aliás, sejam bem-vindos ao banheiro aqui, viu? Está precisando da reforma, vamos dar uma reformada, assim que voltar nós reformaremos, velho. Isso aqui é uma coisa nojenta, hein? Jamais usem isso aqui para nada, viu? Porque isso aqui vai em lugares jamais... Tá? Lembrem-se, tá? Lembrem-se disso. Vamos voltar aqui, vamos ver aqui mais um e-mail, ainda bem que não inventaram ainda um computador que anda, senão eu levava ele até lá. Coisa que acontece. Agora, vamos esperar, o Kiabo não veio, meu, realmente o Kiabo está de sacanagem, né? Está de férias até agora, não estou entendendo por quê. Ah, como é bom ser criança. Vamos ver o último e-mail aqui do dia, para terminar. É o e-mail do Raoni Albuquerque Jr., de Matão, São Paulo. E é, Adninha, tudo GG? Tudo GG, queria sugerir um som para vocês, queria ouvir uma MPB, mas com a voz do Hugo Chaves. Rola? Não, não rola, não estou afim, não vou fazer. Está certo, aí fica por isso mesmo. E aí é isso, você manda também sua sugestão para marcelo.adninharoba.mtv.com.br com sua música, sua sugestão, sua crítica, uma foto anexada, uma sacanagem qualquer... Ah, outra coisa, estou lembrando aqui. Botei essa faixa aqui, ano passado eu botei o Botafogo, campeão da Taça Rio 2008, o Botafogo não ganhou nada, né? Então eu vou tirar essa faixa daqui, como o Botafogo é super certicioso, tirarei a faixa aqui, colocarei a faixa no lugar mais discreto, vou guardar bonitinho aqui, tá? E aí sim, se o Botafogo ganhar alguma coisa lá, e aí a gente celebra aqui, faz uma festa aqui no 15 Minas, quebra o negócio todo. Tá bom, gente? Um abraço, foi ótimo estar aqui com vocês, muito obrigado. Queria fazer só uma pequena declaração antes de a gente acabar, que é a seguinte. Eu queria agradecer a essas pessoas maravilhosas que me cercaram nesse programa, essas pessoas incríveis, que tiveram sempre me apoiando, que estão do lado de lá da câmera, é claro que eu estou falando da minha família. Então um beijo para vocês, tchau, tchau, até mais. Tchau, 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 tchau.